Já faz muito tempo que eu estou recebendo uma dúvida bastante frequente aqui no canal, é com relação aos dados de remuneração, admissão na base do CNIS. Tem pessoas que vieram aqui comentar que já estão fazendo a social, já estão recolhendo a contribuição previdenciária, mas quando o empregado vai lá consultar, não aparece nada para ele, nem admissão, às vezes até aparece admissão, mas não aparece ali os valores, os mensais, as bases de cálculos que normalmente aparecem na base do CNIS. Então eu fui investigar, começar aqui com o pessoal da social, e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês o que pode estar acontecendo e também falar o que você pode fazer, tá? Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Como eu falei ali no início do vídeo, eu estou aqui no tutorial para a gente trocar uma ideia sobre as informações que estão sendo declaradas por a social e que deveriam estar na base do CNIS, na base da CTPS digital e não estão aparecendo. Alguns colaboradores têm feito a consulta, porque essa consulta da CTPS do CNIS só pode ser feita pelo próprio empregado, pela pessoa física. E eles estão identificando ali que não está aparecendo nada. Então isso está acontecendo sim com algumas empresas, com os colaboradores, casos bem pontuais. E essa é uma dúvida que sempre vira e mexe alguém, vem aqui no canal e vem falar, ó, a gente já está fazendo social, já está recolhendo as contribuições previdenciárias, está tudo pago, mas o empregado não está aparecendo nada na carteira dele ou não está aparecendo nada lá no CNIS, tá? Então essas informações que você declara para a social, ela é processada, os dados são processados pelo Dataprev e é distribuído para os órgãos que compõem ali, né, que precisam dessas informações. Então ela alimenta a base do CNIS, alimenta a base da CTPS digital. E como eu falei, lá no CNIS só pode ser consultado pelo próprio trabalhador. Então o trabalhador pode acessar o portal do meu INSS ou ele pode acessar o aplicativo do meu INSS. Ele entra ali, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, ele entra ali, ó, com o gov.pr. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui com o meu usuário sem, para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Beleza. Aí se o trabalhador for aqui na parte inferior, ele vai encontrar essa opção aqui, ó, o extrato de contribuição do CNIS. Então, as informações que você declara lá no E-Social, ele vem para cá e alimenta, tá? Aparece aqui as informações. Então, o empregado consegue verificar qual é a empresa que ele está trabalhando, quando foi a data de admissão, e aqui ele traz, né, os valores ali de salário de contribuição, tá? Aparece detalhado ali na base do CNIS, tá? Vai aparecer ali os valores de salário de contribuição. Basicamente, o trabalhador, ele está acessando essas informações, e ele acaba não encontrando, né, não está aparecendo nada. Não está aparecendo ali a empresa, nem o emprego que ele iniciou, nem também as bases, nem os salários de contribuição. E aí, entra desespero, procura a empresa. Então, o que você vai fazer se isso está acontecendo com você, se esse é o seu caso, tá? Mas, antes de continuar falando sobre isso, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para a geração de conteúdo, então, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. Vai ser rapidinho. Clica aí, então, vamos continuar aqui falando sobre esse erro que está dando. Primeiro, vamos falar o que poderia estar ocorrendo isso. Muitas empresas tiveram problemas aí no processo de implantação do E-Social, enviaram as informações em atraso, enviaram as informações de uma vez só. Pode ter havido algum tipo de represamento, então, deve ter tido algum problema ali na parte de processamento de dados, que acabou bloqueando, vou falar bloqueando, mas é um represamento. Ficou pendente de ser verificado depois, não entrou na rotina automática do processamento. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Isso foi muito comum logo lá no começo. Inclusive, teve notícia falando sobre isso, que algumas empresas estavam sendo analisadas, reprocessadas novamente. Então, pode ser que tenha acontecido isso com a sua empresa. Se esse é o seu caso, o que você vai fazer? Lá no portal social, você vai encontrar um formulário, eu vou deixar aqui na descrição para você preencher, indicando qual é a empresa ou qual é o colaborador. Pode ser que na sua empresa tenha um colaborador, só com caso específico, que está nessa situação para eles analisarem. Eu vou deixar esse formulário aqui na descrição. Mas é importante você saber de uma coisa, que para que essa informação apareça na base do CNIS, você precisa ter enviado o evento de admissão do trabalhador, você precisa, por exemplo, no caso das bases ali do salário de contribuição, você precisa ter enviado as remunerações. Já apareceu aqui um caso na consultoria da empregada que foi da entrada no seguro-desemprego, que chegou lá e eles puxaram o relatório ali e não tinha as remunerações do período. E essa empresa tinha acabado de trocar de contabilidade. E a contabilidade anterior não estava fazendo a social. A contabilidade nova que pegou essa empresa só começou a fazer de onde, né? Eles assumiram o contrato. Eles não tiveram aquele cuidado de olhar os outros meses anteriores. E os outros meses anteriores não tinham informação mesmo. A outra contabilidade não estava fazendo a social e estava pendente de informar as remunerações. E por isso o seguro-desemprego não estava liberando o valor pedindo para a empresa regularizar. Então, para regularizar, o que a empresa tem que fazer? Apenas entregar o 200 desse colaborador. Então, quando é entregue o 200, automaticamente ele é processado e essa informação já aparece, já atualiza na base do KINIS, tá? A mesma coisa da admissão. Se você não enviou a admissão ainda, ela não está, não vai aparecer também para o colaborador. Então, entrega os eventos para a social e aí sim você vai poder preencher esse formulário que vai estar aí na descrição. É um formulário que fala sobre a ausência de informações do E-Social nos sistemas do INSS e CTPS Digital. E aí ele pede para você preencher alguns dados. Se há erro ou dúvida, você vai com uma dúvida, coloca ali o CNPJ da empresa, coloca ali os dados da empresa, você vai preenchendo os campos que ele vai pedir ali. Então, razão social, CPF, CNPJ do empregador, se tiver algum evento específico, você coloca o número do recibo, se não, um campo obrigatório aqui é o e-mail, contato e aqui você vai colocar o detalhamento do problema que está acontecendo. E aqui, se for o caso, se for um colaborador específico, você coloca o CPF dele e você coloca aqui também algum tipo de anexo, algum tipo de informação. Você vai enviar. A equipe do E-Social, a equipe interna, vai estar analisando para fazer a liberação dessas informações, tá bom? Então, se você está passando por esse problema aí na sua empresa, se está acontecendo isso com você, é uma boa oportunidade agora de você correr para regularizar essas informações, porque isso pode prejudicar o empregado no futuro, tá? Então, a gente ainda está nessa fase de implantação, é possível que isso aconteça e eu espero que esse conteúdo aqui, esse vídeo tenha te ajudado. Como eu falei, é uma dúvida que estava sendo bastante irreguente aqui no canal. Eu fui procurar saber o que se tratava e agora estou preparando esse vídeo aqui para você e eu espero que, de fato, esse conteúdo tenha te ajudado, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.